Estamos de volta, pessoal, aqui com Bem Assim, agora com mais informação. Olha só, o Centro de Valorização da Vida recebe cerca de 120 ligações diárias de pessoas que procuram ajuda quando pensam em suicídio. E aí, para falar sobre esse assunto tão importante e sobre as mudanças que estão acontecendo no atendimento do centro, eu recebo aqui os coordenadores, coordenador e vice-coordenadora, Carlos Apolinário, Tamira, Meida. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao Bem Assim. Vamos começar falando, começar com o Carlos, né? Falar sobre as mudanças do centro, né? Ele está numa nova fase, o que mudou, Carlos? Em abril, a gente começou a atender pelo 188 aqui em Maceió, que é uma ligação gratuita, que você pode ligar de qualquer aparelho celular ou convencional. E agora, recentemente, no início desse mês, a gente passou a atender em todo o país, porque existem algumas cidades, alguns estados que ainda não atendiam pelo 188. Então, a propaganda em rede nacional está sendo muito grande e a quantidade de ligações se quadruplicou. A gente tinha uma média de 8 mil, 9 mil ligações e nós chegamos a 40 mil no primeiro dia. Isso é muito bom, né? Que bom que as pessoas estão procurando ajuda. O que motivou essa integração nacional? Foi realmente essa necessidade de ampliar essa rede, de estender ainda mais as pessoas que ainda não tinham acesso ao 188? Isso tudo começou com um convênio entre o CVV e o Ministério da Saúde. No dia 30 de setembro de 2015, foi formado um convênio onde o Ministério da Saúde se comprometeu a arcar com os custos dessas ligações. E foi feito um projeto que até 2020, todo o país seria coberto pelo 188. Só que com a tecnologia e com a facilidade do investimento dado pelo Ministério da Saúde, a gente conseguiu agilizar esse processo. E agora, no começo do mês, a gente integrou toda a rede no país todo. Que bom, uma ótima notícia. Carlos, você falou sobre a questão do aumento do número de ligações, né? Que antes eram 8 mil, agora tem cerca de 40 mil. Em relação ao número de suicídios, vocês têm algum dado? Se diminuiu, se aumentou, dá para divulgar? Como é que é? Olha, a estatística existe, mas a gente sempre diz o seguinte, que existem muitos casos que não são relatados. Casos como, por exemplo, uma pessoa está dirigindo e naquele momento ele quer resolver o problema que ele está passando, a dor que ele está passando. Então, ele comete o ato e não entra para a estatística. Existem pessoas familiares que não querem que esse dado seja passado. Então, a gente tem uma estatística, mas não é assim, vamos dizer assim, precisa. Hoje, a gente tem que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. No Brasil, a cada 32 minutos, existe uma pessoa que comete suicídio. Mas precisão a gente não tem. A gente está tendo que o valor seja muito maior do que esse. E a gente fica aí nessa campanha, nessa torcida, falando sobre esse assunto para que a gente possa cada vez mais ajudar a essas pessoas. Vamos falar agora um pouquinho sobre atendimento? Pode ser, como é que é essa espera pelo atendimento? Demora, não demora? Assim que a pessoa liga, ela já consegue conversar com alguém? Antes de ficar, divulgação ser nacional, a espera era muito inferior à de hoje. Com a demanda estar muito maior do que a oferta, então, a gente está tendo um pouco mais de espera. Só que, com o passar do tempo, com a entrada de novos postos, novos voluntários, hoje nós temos 2.800 voluntários. Somos 92 postos, mas até o final do ano, somos passados 100. Então, a tendência é que a gente consiga atender a toda procura. Mas, em média, está de 8 a 10 minutos. Só que nos horários de pico, no caso da noite, que é a hora que a pessoa está mais afleita, existe um pouco mais de demora. Mas isso tudo está sendo trabalhado para que a pessoa não espere tanto. Uma grande dúvida do pessoal de casa, existe atendimento presencial? Existem algumas cidades, alguns estados que já tem atendimento presencial. E a meta do CVV é que todos os postos tenham esse atendimento. O nosso está passando por umas adaptações para poder ter esses atendimentos. Até porque a gente também precisa ter um treinamento especial, porque cada forma de atender tem um treinamento. Por exemplo, o telefone a gente tem um treinamento, que é feito aqui em Maceió, e o presencial tem outro treinamento. Como também tem pelo chat, como tem por e-mail. Então, existem várias formas de treinamento que os voluntários precisam ser preparados para isso. Vamos mudar agora um pouquinho de assunto. Eu queria falar sobre o setembro amarelo. O setembro amarelo está quase chegando. Hoje os meses estão passando tudo muito rápido. Está quase chegando. O que é o setembro amarelo, Tamira? Fala para a gente. O setembro amarelo é um mês de alerta ao suicídio. Esse setembro amarelo foi criado pela Associação Internacional de Psiquiatria e ele é comemorado mundialmente no dia 10 de setembro. Em 2015, o CVV, a Federação de Psiquiatria e de Medicina, trouxeram para o Brasil. O primeiro movimento se deu em Brasília e daí todos os demais estados passaram a integrar esse mês de alerta ao setembro amarelo. Tendo em vista que 90% dos casos de suicídio são motivados por pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Sejam eles depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, também um dos casos e também o uso de drogas, do álcool, as drogas ilícitas e ilícitas. Então, 90% dos casos de suicídio são motivados por transtornos mentais. Certo. E aí o setembro amarelo aqui, vocês estão preparando alguma coisa? Vai haver alguma campanha, alguma intensificação ainda mais da divulgação do CVV, da importância de ter esse canal na nossa sociedade? Sim. No mês de setembro nós temos algumas ações, palestras, mesas redondas, sempre com o intuito de alertar a população e esclarecer a importância do mês como alerta e esse aumento de suicídio. Lembrando sempre que o suicídio é um caso de saúde pública. E especialmente no mês de setembro, o nosso posto aqui de Maceió faz um ano. Então, é um mês onde a gente tem muito... Até comemorativo, né? Exatamente. Tem muitas ações nesse mês e eu já peço permissão para que, quando nós tivermos o nosso calendário, trazer aqui para fazer uma divulgação. Com certeza, tem para estar. Ela já fez o convite, eu já ia fazer o convite de volta. Muito bem. E o centro precisa de voluntários, pessoal? Hoje, quantos voluntários tem? Está aberto para que novas pessoas, talvez você esteja interessado em ajudar outras pessoas que estão precisando muito de ajuda, de apoio, de um consolo, de uma palavra amiga? Como é que pode fazer para participar? Sim. O nosso CVV sempre precisa de voluntários, porque o trabalho só existe por causa do voluntariado, né? E nós aqui em Maceió precisamos sim, nós estamos encerrando uma turma no próximo final de semana e já abrindo uma outra turma, agora para agosto. As inscrições, elas podem ser feitas através das nossas redes sociais, né? No arroba CVV Maceió, no Instagram, está lá o link. E também na página do Facebook, que é o CVV Maceió. Então, é um treinamento com aulas teóricas e aulas práticas, né? Feito aqui mesmo em Maceió. E o pessoal que quer participar já pode correr para se inscrever. Vamos fazer o seguinte, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para cada um de vocês, Carlos, Tamira, para o pessoal de casa que está nos assistindo. Talvez você esteja precisando de ajuda e essas pessoas, elas podem te ajudar muito, muito mesmo. Vamos começar com o Carlos. Bom, as pessoas que estão passando por algum sofrimento, tiveram alguma perda, liguem para o 8-8. A gente está lá à disposição, 24 horas por dia. Você pode ligar de qualquer aparelho, de celular, como convencional, que vai ter sempre um voluntário para te escutar, sem te criticar, te compreendendo, sem dar conselhos, simplesmente para ser um amigo temporário, para te ajudar. 24 horas, de segunda a segunda. E as pessoas que conhecerem alguém que também estão com dificuldade, passem o número, divulguem. Eu agradeço. Bom, primeiro, nós gostaríamos, em nome do CVV, de agradecer à TV Mar, né? A oportunidade, e deixar aqui, mais uma vez, no seu programa, e continuar o alerta. Aquele que se sentir apto para ser voluntário, maior de 18 anos, e com disponibilidade de tempo para ajudar e para ouvir, será bem-vindo ao nosso programa CVV. E, mais uma vez, lembrando que o número é 188, 24 horas, todos os dias de qualquer operadora. Para poder ajudar, quem estiver precisando. E lá no Instagram é CVV Maceió, não é isso? Arroba CVV Maceió, no Facebook, CVV Maceió. Lá estão os links para as inscrições, e nesse link tem todas as informações necessárias. E o e-mail. Ah, tá, nós temos o e-mail, é maceió, arroba cvv.org.br. Pronto, olha aí, pessoal, se você está precisando de ajuda, ou se você quer ajudar outras pessoas, CVV, fica essa dica para você. Muito obrigada, tá, pela presença de vocês aqui, e como eu já tinha falado, sintam-se sempre convidados, sempre abertos. Quero que setembro chegue logo para a gente vir aqui e falar sobre toda a programação de vocês, tá ok? Muito obrigada. Obrigada. E olha só, pessoal, fazer o seguinte, agora tem uma matéria da Pauline Santos sobre o jovem nas eleições. As eleições estão quase chegando, né? A gente já está entrando aí nesse clima de campanha eleitoral, e a gente vai dar uma olhadinha nessas informações que ela tem para trazer para a gente. Coloca aí no ar. O número de jovens eleitores entre 16 e 18 anos sofreu uma redução se comparado ao período eleitoral de 2016, quando ocorreram as eleições municipais. E a gente se encontra aqui na companhia de Flávia Gomes de Barros, ela que é assessora de comunicação aqui do TRE, e vai nos passar informações a respeito desses números. O que é que eles dizem, Flávia? Bom, dizem principalmente que o jovem aqui em Alagoas, ele está desmotivado, né? Ele não está, como eles mesmo falam, muito afim de votar. Eles não procuraram o alistamento eleitoral, mas não é muito preocupante, porque a justiça eleitoral historicamente sabe que em anos de eleições gerais, o número de alistamento é menor do que o ano de eleições municipais. Embora a gente teve uma redução muito grande, porque em 2016 o acréscimo foi de 25% o número de jovens. Então, se a gente perder o jovem esse ano, a gente perdeu um número muito considerável. Você tem números? O que é que a gente tem? Bom, a gente teve uma redução de quase 4 mil votos, 4 mil jovens que deixaram de fazer o alistamento em relação a 2016, e também na faixa de 18 a 20 anos, que seria a próxima faixa, depois dos 16 a 18, também não houve acréscimo, teve perda. Então, isso está mostrando para a gente que esse clima de instabilidade política no país está desmotivando os jovens a ir às urnas agora em outubro. Agora, por que geralmente no período de eleições municipais a gente percebe engajamento maior da população? Porque em eleição municipal as pessoas se engajam mais por serem muito próximas dos candidatos. É um pai, é um tio, é um cunhado que vai se candidatar a vereador, a prefeito. Então, os municípios geralmente se inflamam mais, as pessoas se engajam mais e fica aquela verdadeira guerra nas cidades. Então, quem tiver realmente mais eleitor, leva. Agora, a gente também tem aqui a informação de que, apesar de ter reduzido o número de jovens que vão votar esse ano, a gente também tem o aumento de jovens que estão procurando os serviços da escola jurídica, as palestras que são ministradas pela escola jurídica aqui do OTRE. Isso significa que a qualidade do voto do jovem provavelmente também vai ser melhor? Isso, exatamente. Durante 2017 e todo, a gente fez palestras nas escolas públicas e privadas de ensino para fazer o chamamento desse jovem para tirar o seu título. E nessas oportunidades, os jovens se mostraram muito atuantes, muito preocupados, questionando muito. Então, isso foi realmente um fator que contrapôs com esses números, né? Porque o presidente do tribunal estava nessas ações e ele disse, como é que teve um decréscimo desse se esses jovens estavam tão engajados, né? Então, a gente acredita que mesmo com esse número que caiu, esse voto dos jovens vai ser um voto mais qualificado, vai ser aquele jovem que vai ser um parceiro da justiça eleitoral, aquele jovem que vai combater os crimes eleitorais, que vai fiscalizar e que vai ajudar a justiça eleitoral a ter um pleito mais democrático no dia 7 de outubro. Agora, Flávia, eu queria que você falasse um pouco, ainda dá tempo do jovem se alistar para poder voltar esse ano? Como é que anda o calendário aqui do TRE? Olha, alistamento eleitoral não dá mais tempo, tá? Aquele jovem que já for alistado e quiser fazer uma transferência temporária, ele ainda pode, né? Apenas mudando o seu local de votação, procurar os cartórios eleitorais de 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. E agora o calendário, ele prevê que dia 20 de julho começam as convenções partidárias, a escolha dos candidatos e eles têm até o dia 15 de agosto para fazer o registro das candidaturas. 16 de agosto a campanha está liberada, propaganda na rua, na internet, na televisão e tudo. Pois é, olha, essas são as informações então aqui do TRE, é para você jovem que está em casa, da próxima vez se engaja mais nesse período eleitoral, a gente precisa do teu voto consciente e com qualidade. Com imagens de Flávio Santos, Pornane Santos para a TV Mar, canal 25 na net. E é isso mesmo, tá gente? Eu sempre gosto de falar que o futuro do Brasil, ele depende de nós, votantes. Então se você é jovem, se engaje, procure saber sobre o seu candidato, sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você acha que vai ser o melhor para o Brasil e faça uma escolha consciente, pensando no coletivo, pensando que o Brasil ele não é só teu, tá? Ele é habitado por muitas e muitas e muitas pessoas. Então a gente sempre precisa ter essa consciência de olhar para o futuro, de entender que o poder de mudar o nosso futuro, de ter uma nova condição de vida, enfim, de ter uma nova configuração na nossa sociedade, ele depende totalmente da gente. Nós temos esse poder, que é o nosso poder de escolha nas urnas, quando chegam as eleições que acontecem a cada dois anos. Então fique bastante consciente, se engaje, saiba exatamente aquilo que você quer para o seu futuro, para o futuro do seu país, da sua cidade, do seu estado e também, é claro, naquilo que você defende, naquilo que você acredita, tá? Quando a gente tem essa consciência, as coisas elas começam a tomar mais corpo, enfim, a serem muito melhores. É o seguinte, pessoal, nós estamos ficando por aqui, está acabando o programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Começamos a semana juntinhos, começamos a semana bem, eu gosto mesmo quando é assim. E amanhã a gente se vê de novo, tá? Tem 10h30 da manhã, mais programa Bem Assim, aqui na telinha da TV Mar. E agora a gente fica com a mensagem do psicólogo Carlos Gonçalves. O tema de hoje é agressividade. E aí, você é muito agressivo, ou então conhece alguém que é muito agressivo, dá uma olhadinha nessa mensagem. Muito obrigada mesmo pela tua companhia, um maravilhoso começo de semana para você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Já disseram alguma vez que você foi agressivo? Já reagiu a uma situação com a raiva acumulada de muitas outras? Pode ser difícil admitir que foi agressivo, uma vez que nem sempre a vontade ou a intenção era essa. Como se a agressividade surgisse de um lugar desconhecido, de surpresa, sem controle. A agressividade é uma defesa, pois normalmente só tem necessidade de ser agressivo quem se sente ameaçado e diminuído pelo outro. Por isso, normalmente, um comportamento agressivo advém de problemas de autoestima, insegurança ou até de abandono. Assim, o agressivo vê o mundo como um perigo, onde as relações sociais não são estáveis. E a qualquer momento, pode ter de se depender assim, de se defender para sobreviver. Qualquer pessoa que não tenha capacidade de controlar a sua raiva, estará constantemente em risco de problemas com pessoas ao seu redor. Além disso, a raiva descontrolada provoca em você uma série de efeitos físicos e emocionais. Aumenta, por exemplo, a pressão arterial, o ritmo cardíaco e pode levar a sentimentos de fracasso, depressão e agitação. O primeiro passo que você deve fazer para aprender a controlar a sua raiva é assumir a responsabilidade por ela. Analise suas emoções corretamente. Normalmente, as pessoas tendem a ficar frustradas rapidamente, irritadas muito facilmente e não analisam seus sentimentos. Mude o seu pensamento. Você está com raiva? Os seus pensamentos geralmente se apresentam de maneira extrema, muito exagerada e dramática. Porque naquela época, a parte emocional do seu cérebro se torna mais importante do que a parte racional. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti